A partir de agora, todos os eventos em Divinópolis terão que ter detectores de metal na portaria. Esse foi um projeto apresentado e aprovado aqui na Câmara, projeto de autoria do vereador Roger Viegas. Roger, por que de colocar esse projeto? Tivemos uma situação em Divinópolis que sensibilizou a todos, não é isso? Exatamente, foi motivado por um incidente triste que aconteceu no evento. Independente de julgamentos, temos que zelar para que não ocorram suspeitos ou até mesmo vítimas fatais aqui na nossa cidade. Mais vítimas, infelizmente vítimas foram ceifadas. Vale lembrar também casos de seguranças em outras ocasiões que perderam também a vida na nossa cidade devido a trágicas ocorrências como essa de brigas. As pessoas movidas, infelizmente, pelo álcool dentro de eventos não são maioria, mas que alguns acabam ocasionando esses tristes fatos. E foi o que nos motivou. Lamento muito pela demora na tramitação do projeto, algo que já era para ter sido aprovado há seis meses atrás. Mas vamos agora ao que interessa. A retomada dos eventos está acontecendo. Exemplo disso é a própria festa de Vinespor, que está por vir em nossa cidade. E os detectores de metais são de grande valia agora. Eles não inviabilizam, né? Vale lembrar, foi discutido aqui também a preocupação de alguns vereadores com relação a isso. Na verdade, um vereador que citou esse fato. Mas o projeto vem para engrandecer e, acima de tudo, para dar segurança, independente da demora que pode causar ou não. Mas já vale lembrar que a própria de Vinespor já usava, né? Agora torna obrigatório em todas as pessoas. Ou seja, como você vai responsabilizar o dono de evento, sendo que não foi feita a revista? Agora é lei. Sendo a lei, a lei está aí para ser cumprida. Então, a nossa maior preocupação é realmente zelar por todos, desde cada um do público que entra, inclusive os profissionais e incluindo a equipe de segurança que nesses eventos trabalham. Esse projeto teve duas emendas dos vereadores aqui da Câmara. E eles deixam claro que alguns eventos específicos, os que têm bilheteria, de grande porte, como que vai funcionar isso? Explica para a gente. Bom, qualquer evento com bilheteria na cidade só estão isentos os pequenos salões com festas infantis, onde realmente se reúnem famílias. Então, não podemos colocar mais um empecilho até mesmo para a contratação de segurança de uma pessoa só para ficar na porta desse tipo de evento. Fora esses tipos de salões que são eventos sem bilheteria, ou seja, eventos comuns de festas de aniversário. Não vamos pedir isso em festinhas de aniversário. Seria uma incoerência muito bem vista pelo vereador Eduardo e, posteriormente, a vereadora Ana Paula do Quintino também colocou essa revista dos detectores feita por mulheres, apenas pessoas do sexo feminino, revistando pessoas, então, as mulheres. Também foi uma emenda que a gente viu como muito bem colocada nesse projeto, que veio aí para acrescentar, sem dúvida nenhuma, ambas as emendas. Então, o projeto está aprovado, todos os eventos com bilheterias. Não tem limite de público, não tem capacidade mínima. Pode ser do evento pequeno ao grande, o evento de 100 pessoas, desde que seja com bilheteria, uma boate comum com 100 pessoas, até mesmo um evento com 50 mil, como a Divina Expo, tem que ter os detectores de metais a partir de agora em Divinópolis, desde que o prefeito sancione essa lei. Mais segurança, né, Roger? Sem dúvida, né? A gente tem que zelar sempre e lamentar aí pelos fatos já ocorridos e que isso realmente sirva de lição para a gente aprimorar e melhorar as leis na nossa cidade. Muito obrigada, Roger. Parabéns pelo projeto. E agora vai para a sanção do prefeito Gleidson Azevedo. TV Câmara, a imagem da cidadania.